O programa Quinho Ramalho Quanto mais distante, mais perto de você E hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2019 Hoje é o dia de Santo Agostinho Boa noite a todos vocês Queremos agradecer a Deus primeiramente Aos nossos patrocinadores, familiares e amigos Parabéns hoje ao meu amigo Humberto de Ojos Botão Humberto, um abraço para você Estou sabendo dar homenagem a você, a Regina Chivo E tantos outros profissionais da área de artes plásticas Aí na Câmara de Vereadores em Caruaru Então, meus parabéns a você Humberto pelo aniversário E a todos os amigos que fazem artes plásticas Beleza? Grande homenagem, vocês merecem Hoje eu vou conversar com Marília Mendes Especialista em desenvolvimento pessoal e profissional Essa nossa conterrânea linda É isso aí, boa noite Marília Boa noite Quinho Primeiramente, quero agradecer o convite Tão especial, a gente já se conhece de longas datas Aqui na cidade Então assim, para mim é uma oportunidade muito grande Um convite extremamente especial Está aqui hoje fazendo parte do seu programa Que bom, graças a Deus Eu estou sondando desde o dia do lançamento do livro Sondando para trazer, mas o pessoal sempre ocupado Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Enio Quirino Também da área de saúde Um abraço Enio, que Deus te abençoe Marília, que coisa boa Vamos falar um pouquinho logo da família Teus pais eu conheço, mas aí muitas pessoas que estão aí do outro lado da tela Não sabem quem são teus pais Fala um pouquinho aí do meu amigo Siverino Da tua mãe Meu pai, acho que muita gente aqui em São Caetano conhece Siverino Bill, conhecido como Siverino do Agresto Alte Parque Minha maior inspiração, na verdade, como pessoa, como profissional Meu pai hoje trabalha como representante de vendas É uma pessoa extremamente humana Que busca sempre ajudar os outros Já passou por muita dificuldade na vida, mas é um exemplo E minha mãe, a Osana Da família dos Mendes, também bastante conhecida aqui em São Caetano Mas pelo fato de ela não trabalhar fora Acaba que muita gente não a conhece Minha mãe também é um exemplo De determinação, de força de vontade Eu sempre digo que tudo que eu sou hoje Eu devo primeiramente a Deus e segundo ao meu pai e à minha mãe Sem eles, nada seria possível É verdade E eu quero aproveitar e já mandar um abraço para a família Mendes Não vou citar o nome, porque é uma família muito especial para mim, tá certo? Todos, se estiverem assistindo, sabem que eu estou falando disso Porque a família Mendes é muito especial A começar por Zezé, por Maria, por da Paz Laura, um beijo no coração de vocês, tá certo? E a gente aqui nos bastidores já estava se emocionando Imagina agora no ar, né? Prepara os lenços aí para a gente se emocionar com a história Dessa jovem que saiu daqui de São Caetano, né? Depois voltou, mas a gente só sabe o que passa quando a gente fica longe da família Não é verdade? Verdade, com certeza Quando a gente quer algo na vida, a gente tem que lutar e correr atrás, né? Eu gostaria de saber, e as pessoas também de casa Onde você estudou aqui em São Caetano? Como foi a tua formação, né? Primeiro, ensino médio, depois fala um pouquinho da gente Então, né? O primário, né? Eu estudei lá na escola Mundo Maravilhoso Jane, um beijo Jane Jane, tia Jane, tia Nani Foram muito especiais para mim Depois teve outros colégios que eu estudei também O colégio Carmelita Estudei uma parte lá Estudei no colégio Sigma E concluí no colégio Pequeno Príncipe Eu fiquei, acho que, primeiro e segundo ano Do ensino médio, no Pequeno Príncipe E o terceiro eu fui para a escola de referência Que na época era conhecido como Seru Então, devido a algumas questões familiares mesmo De condições financeiras Eu acabei indo para o Seru Mas que, assim, eu vejo hoje que não interferiu em nada Em nada Em nada, em nada, em nada, sabe? Eu acho que depende muito mais de nós do que da própria instituição Com certeza Eu quero aproveitar e parabenizar Mery Almeida e toda a equipe do EREN H-Menu Magalhães Eu amo aquela escola Todos nós que passamos por lá Nós temos uma história com aquela escola Já trouxe aqui várias pessoas Estou sempre divulgando o que acontece lá Então, a escola hoje, ela seja estadual Seja municipal, particular Depende muito do aluno, viu gente? Muito do aluno Então, beijo para você, Mery E todos que fazem o EREN O Sigma não existe mais Mas um abraço para a Betânia Para a Ismael Essa turma linda Pequeno Príncipe, Dona Josete E Jane Escola Mundo Maravilhoso Que é a minha patrocinadora Um beijo para vocês E muito obrigado, hein? Por terem colocado essa profissional Para cuidarem da gente, né? Oquinho, e é engraçado Desculpa atrapalhar Que falar assim, né? De questões de estudo Quando eu falei que Isso depende muito mais do aluno Do que da própria instituição Eu digo isso porque Quem foi meu professor Quem estudou comigo Sabe que eu não gostava de estudar Eu era uma aluna bem difícil Eu era bem rebelde no ensino médio No ensino médio é fundamental também, né? Então assim, quando a gente não quer Não adianta Não adianta Por mais que a família insista Por mais que o professor esteja ali Se a gente não quer Não adianta, né? E eu vejo que hoje Eu não preciso que ninguém me incentive Ninguém me estimule Mas eu estou ali Querendo Então somos nós Enquanto pessoa Enquanto estudante Que a gente precisa entender Que todo aquele ensino Todo aquele estudo É fundamental, né? Na época eu não tinha essa consciência Então eu não valorizava Tanto os meus estudos Se eu tivesse a oportunidade Hoje de voltar No tempo eu faria Muita coisa diferente Em relação aos meus estudos Que bom, né? Isso é muito bom Os jovens Que estão em casa Ouvirem isso aí Porque a gente passa Às vezes por muitas coisas E não dá valor Aí depois a gente quer voltar E não dá mais tempo, né gente? Então é muito importante A gente ouvir esse conselho Da nossa amiga Marília Mendes, né? Tem mais irmãos? Assim se virem aí Você tem mais irmãos? Eu tenho Eu tenho um irmão Chamado Sérgio Mendes Ele também mora aqui na cidade E ele trabalha hoje Com doces, salgados Com encomendas Para as festas Ele tem até um Instagram dele Doce de Leite Que ele desenvolveu O trabalho dele Massa Manda aí para o nosso Instagram Para a gente divulgar, viu Sérgio? Um abraço bem grande A gente vai aqui Ao nosso comercial Daqui a pouco a gente volta Com mais Marília Mendes Tá bom? TV C3 com você na web Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas Biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma a tradicional sopa Ao caí da tarde Acompanhado com chocolate quente Tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus Luiz SC, WhatsApp 999696614, Rua José Pedro de Pontos 28, no coração da cidade. Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco, servindo mais de 20 opções de carnes, onde você almoça com apenas R$ 10,00 e também dispõe os de delivery. Praça Estácio Coimbra 123, no centro São Caetano. Mandacaru Restaurante, venha saborear a rabada do Ari. Farmácia Bom Jesus, completa o sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e filhas. Fone 37361220. Churrascaria Altas Horas. Fica na BR-232, no antigo Posto Lira. Aberta 24 horas. Com nova administração. Bobô e família. Novos sabores com qualidade. Self-Service por apenas R$ 11,99. Com mais de 50 itens. Saladas variadas e vários tipos de carnes. Lanches diversos. Bolos, tortas, doces, salgados, sanduíches, refrigerantes, sucos, cervejas, whiskeys e bebidas em geral. Agora com uma grande novidade. Transmissão de jogos através do telão. Aquela cerveja super gelada, petisco e o jogo do seu time. Olha aí, você não pode perder. Com transmissão ao vivo no telão. E você que está na estrada com a família e amigos ou a trabalho, Saiba que aqui em São Caetano tem uma churrascaria 24 horas. BR-232, antigo Posto Lira. Churrascaria Altas Horas. Organização Bobô e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Cuidando do seu filho do maternal ao nono ano. 25 anos na educação. Próximo ao Mercadinho Talita. Organização Jane e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações. Tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267. Ao lado do terminal rodoviário. Fone 9-9113-2127. Renan Decorações. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por 40 reais. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de 40 reais por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994-97-5166. Andernet. Mais velocidade, mais possibilidade. Luciano Churrascaria e Lanchonete. Onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self Service Sem Balança, 12,50. Rodízio, 22 reais. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização, Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit Maternidade, linha bebê completa. Organização, Joãozinho e Nildinho. Unidune. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva. Todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia. Massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita, sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo à população. Onde você encontra materiais de limpeza e higiene. Papelaria, perfumaria, bomboniere, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, consórcios. Tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto. Supermercado Talita. Fazendo o melhor para lhe atender. Organização, Deda Pacheco e a Dilma Pontes. Supermercado Talita. Eita, estamos de volta com o programa aqui em Ramalho. Quanto mais distante, mais perto de você. Aqui pela TVC3 com você na web. E já tem várias pessoas marcando presença. Quero mandar um abraço para o meu amigo Enio Quirino. Beleza? Enio, um abraço para você, para a Riovane, sua família linda. Nina Ferreira, lá do Alto da Saudade. Cláudia Alves. Adoro essa pequena, grande mulher. Valeu, Cláudia. Olha aí. Muito bom a gente ter fã, né? Não só é cantora que tem fã, não, viu? Médico também tem, enfermeiro. Boa noite, Kim Marília. Enio, Ana Cristina, Gessiel Monteiro. Um abraço para todos vocês. Compartilhem nosso programa. Curtam, comentem. Se quiser fazer alguma pergunta para a nossa amiga aqui, Marília. Estamos aí à disposição de todos vocês, tá certo? É o programa aqui, o Ramalho. Audiência total, nesse horário, pela TVC3, com você na web. Formação, né? Depois do ensino médio, vem os cursinhos, vem faculdade. A tua formação. Fala um pouco sobre a formação. Então, sobre a minha formação, eu terminei o ensino médio em 2008. Ao concluir o ensino médio, eu lembro como se fosse hoje, né? Os meus pais, eles não tinham condições de pagar faculdade para mim. Eu lembro que todos os meus amigos naquela época estavam iniciando a graduação. Eu lembro que na época, o meu pai, ele me deu duas opções, né? Eu poderia fazer o curso ou técnico de enfermagem ou técnico de radiologia. Só que na época, eu não tinha parado para pensar ainda em carreira profissional. E aí, naquela época, era muito comum as pessoas fazerem esse curso de técnico de enfermagem. Inclusive, eu tenho a minha tia da Paz, que é da área de enfermagem. E aí, eu decidi fazer esse curso, né? Após concluir, fiz o curso, o nível superior em enfermagem. E hoje, eu faço pós-graduação em psicologia positiva, tá? Que é uma área bem diferenciada. É uma área muito nova ainda. E por que eu decidi fazer isso? Porque eu fiz uma formação à parte, que é uma formação em coach. Que também é uma área nova, que poucas pessoas conhecem. Mas que está se destacando muito, né? O coach, ele trabalha com desenvolvimento humano. Então, hoje, eu associo a minha formação de enfermeira com o coach para trabalhar muito com a questão de treinamento. Esse treinamento, ele pode ser tanto individual, treinamento com uma pessoa, como palestras, treinamentos em instituições. Então, hoje, eu desenvolvo treinamentos, por exemplo, em instituições de saúde, que desejam ter um trabalho mais humanizado. Então, às vezes, a instituição, ela está muito preocupada com estrutura, com material, com recurso. Onde, na verdade, o que está faltando é humano. Não tem como eu melhorar uma empresa, eu melhorar uma instituição, se eu me preocupar só com essas questões. Eu tenho que me preocupar, na verdade, com a pessoa. Se as pessoas estão entendendo qual o meu objetivo ali, e elas abraçarem a minha causa, na área de saúde, eu vou prestar uma assistência digna, humanizada, claro, com qualidade. A gente tem que pensar não só nessa questão humana, mas também técnico, científico. É um conjunto. Mas tudo começa no desenvolvimento da pessoa. Então, por isso, hoje, eu trabalho desenvolvimento pessoal e profissional. Profissional. E o coach, né? Isso, exato. É treinamento. Isso. O coach, a palavra coach, significa treinamento, tá? O coach, na verdade, já existe há muito tempo. Desde os anos de 1830, já existia isso. Já era trabalhado, por exemplo, no esporte. Só que não se tinha essa cultura. O termo coach, ele não era utilizado. Então, dentro do... Vou dar um exemplo. O coach, ele é um método, tá? Ele tem início, meio e fim. Então, por exemplo, uma pessoa me procura porque ela deseja ter um melhor desempenho na carreira profissional. Ela não sabe que área atuar. Ou, na verdade, ela já está atuando, mas ela quer ter um melhor desenvolvimento. Um empreendedor estagnou ali, não está conseguindo ver melhores resultados, quer evoluir. Então, dentro do processo de coach que eu vou estar fazendo com ele, que ele tem início, meio e fim, a gente vai tratar um objetivo e eu vou estar acompanhando esse profissional até que ele alcance o objetivo desejado. E assim acontece também nas palestras, treinamentos. Então, o contratante, ele me diz qual que é o objetivo dele. Hoje, por exemplo, eu ministrei um treinamento para uma secretaria de saúde e o objetivo era trabalhar competências com esses profissionais, trabalhar valores, para que eles reflitam quais os motivos pelos quais eles iniciaram a sua atuação profissional. Então, a partir do momento que eu trabalho isso com eles, eu os motivo. Eu faço com que eles desempenhem o papel deles da melhor forma. Então, tudo depende muito do que me é solicitado. Então, eu monto o planejamento de acordo com a necessidade de cada pessoa, empresa ou pessoa, individualmente. Às vezes, a pessoa me procura, eu atendo, por exemplo, uma maquiadora que ela quer sair do emprego dela fixo que ela tem na área administrativa e ela quer trabalhar só com maquiagem. Ela quer abrir o próprio negócio. Então, a gente trabalha isso, o desenvolvimento dela nesse sentido. Que bom. Com qual idade você foi no primário, no ensino, você decidiu o que queria trabalhar ou você era uma jovem que não estava nem aí e que depois é que bateu aquele tchan pela saúde? Como foi essa escolha? Quando eu iniciei como técnica de enfermagem, eu acho que ali eu não tinha clareza nenhuma do que eu queria. Eu estava fazendo porque era o que os meus pais tinham me dado a oportunidade de fazer. Mas eu acho que a ficha veio cair mesmo no meu primeiro estágio. Eu lembro de um estágio que eu fiz lá no Hospital Regional do Agreste e eu lembro de uma paciente oncológica que ela era muito jovem, aí ela foi a óbito e eu lembro que as filhas dela me abraçaram. Eu estava no estágio, as filhas dela me abraçaram, começaram a chorar pedindo ajuda e foi naquele momento que eu percebi o quanto que era importante o nosso trabalho. Ali eu ainda era uma estudante, eu não sabia nem tanta coisa técnica, científica, mas foi naquele momento que eu percebi que para a gente estar ali dentro de um hospital, atuando com pessoas, a gente precisa estar preparado, precisa ser muito humano. E aí nesse momento a ficha caiu e eu disse, poxa, eu preciso estudar. Eu não posso ser só mais uma. Então foi nesse momento que a ficha de fato caiu para o que eu queria para a minha vida. E sempre foi assim, eu sempre busquei me destacar, mas aí a ficha só veio cair nesse momento. Beleza. E o fato de a família não ter condições de você ter que ir para outra cidade, Arco Verde, que é a 130 quilômetros daqui, como foi essa questão? Já estive aqui com o Enio Quirino e ele me contou, foi emocionante saber as dificuldades que ele passou, que muitos jovens passam para chegar onde chegam. Então como foi para você ir para Arco Verde, uma moça, ele ainda é uma, é mais forte, e um adolescente saindo daqui para estudar fora. Isso, o Enio, inclusive, eu sou muito grata a ele. Por tudo que, Enio foi um pai que a vida me deu. Quando eu terminei o técnico de enfermagem, minha família não teve, meus pais não tiveram tanta oportunidade de estudo. E eu assim, eu acho que é muito difícil você dar uma coisa que você não teve. Algumas pessoas conseguem, mas é difícil. Então, como os meus pais, eles não tiveram tanta oportunidade de estudo, precisaram trabalhar, dar duro, meu pai já passou muita necessidade. Quando eu terminei o técnico, eu ia parar ali. Ia ser o técnico e ok. Mas aí, Enio, conversando muito comigo, Enio, o Anderson, o Adriano, que eram os colegas que trabalhavam comigo na época, Elinaldo, eles me incentivavam muito a fazer faculdade, mas minha família não tinha condição. E aí, eu fiz o vestibular, Arco Verde e Caruaru. Caruaru eu não passei, passei em Arco Verde, ganhei uma bolsa, eu acho que na época eu teria que pagar quatrocentos e poucos reais. Mas, para o que eu recebia, era pouco, porque tinha passagem para pagar, tinha que morar fora. E aí, eu lembro que eu fui falar com o meu pai para estudar fora, e assim, na época ele não aceitou muito bem. Primeiro que ele não tinha condição de me ajudar financeiramente. E segundo que eu era muito jovem, acho que ele tinha medo que eu saísse de casa. E aí, eu lembro que eu cheguei no plantão dizendo que não ia fazer faculdade. E assim, para mim, muito de boa, não ia fazer e pronto. E eu lembro que ele chegou para mim e disse assim, por que tu não vai fazer faculdade? Aí, eu disse, porque eu não tenho condições. Aí, eu lembro que ele disse assim para mim, Marília, eu passei fome. Eu cheguei até a me emocionar, porque assim, a história dele realmente se conecta muito com tudo que eu vivenciei. E ele disse, eu passei fome para fazer faculdade, eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, então eu tinha que pegar carona. E tu está me dizendo que tu vai desistir, tu tem um emprego, tu tem uma família, tu tem pessoas que vão te ajudar, tu tem teus amigos. Aí, ele até disse assim, tu tem o dinheiro da matrícula? Eu disse, tenho. Ele fez, então faça sua matrícula. E aí, é impressionante, como eu fiz a matrícula, e aí, os plantões foram surgindo, foi surgindo a oportunidade de emprego. Aí, eu cursei um período em Arco Verde. Foi um período bem difícil, né? Eu cheguei a passar necessidade, que meus pais, na época, nem sabiam. Eu tinha vergonha de dizer para eles. Hoje, a gente, quando eu conto em casa, a gente fica rindo. Mas aí, consegui transferir para Caruaru, voltei a morar com os meus pais, e aí, tudo foi se encaminhando. Até o oitavo período da faculdade, eu fazia faculdade e tinha três empregos, que era para poder dar conta das despesas. Para pagar a faculdade. Na verdade, eu tinha fiéis, mas eu queria sempre estar fazendo outros cursos. Eu não queria só terminar a faculdade. E aí, eu sempre gostei de trabalhar, e eu era apaixonada. Na época, eu trabalhava pelo SAMU, e eu era apaixonada. Sou apaixonada pelo SAMU. Então, eu me entregava mesmo, sabe? Então, foi uma fase difícil, mas que eu vejo que se eu não tivesse dado aquele pontapé, se eu não tivesse tido aquela coragem, aquele empurrão. Eu acho que Enio foi a pessoa que disse assim, me tirou daqui e me jogou, sabe? Deu um empurrão. E se não fosse ele, eu não estaria. Que bom, maravilha. É sempre bom que tem essa palavra amiga, né? Com certeza. E o que eu tenho notado, assim, eu já trouxe Enio aqui para conversar, que é do SAMU, né? Você também falou agora que tem esse amor todo pelo SAMU. Que trabalho bonito, né? Que tem o pessoal do SAMU, né? Não só os enfermeiros, mas também até os motoristas, né? Que às vezes ajudam nisso aí. Com certeza. Tanto eles, quanto os telefonistas, toda a equipe. Tem um trabalho perfeito. É um trabalho muito massa. E eu espero trazer outras pessoas que trabalham com SAMU aqui no programa. Tem Jade Lange também, né? Jade, que é minha amiga. Um beijo, Jade. Enfim, eu não vou falar o nome porque são muitas pessoas. Mas eu tenho um carinho enorme por vocês porque a gente só sabe mesmo esse trabalho maravilhoso. A gente está ouvindo essas histórias e até mesmo a gente precisando do SAMU em casa. Como eu já precisei, né? Para minha irmã, para meu pai, para vizinhos. Então, um beijo. Que Deus abençoe vocês que trabalham no SAMU, viu gente? Tem muita garra mesmo, muita força porque vocês precisam, tá? Você falou que quando saía de Arco Verde para vir para Caruaru, nem passava aqui em São Caetano, não é verdade? Isso. Porque não podia, não tinha condição. Não, não dava tempo porque a minha faculdade era integral. E aí eu ficava de segunda a sexta na faculdade. Sexta à tarde eu vinha para Caruaru. Aí eu passava, eu ficava de plantão, né? Não é o correto, mas ficava porque precisava. Então, eu ficava de plantão. Sexta à noite, sábado 24 horas, domingo 24 horas, né? Isso assim, espalhado, porque eu trabalhava em vários lugares. E quando era na segunda-feira de 5 horas da manhã, eu ainda lembro, o motorista era seu Paulo. Ele passava para me pegar no trabalho porque de sete e meia eu já tinha que estar na faculdade. A minha faculdade era integral. Então, muitas vezes eu passava meses sem ir em casa e aí os meus pais, eles iam me ver no trabalho. Eu lembro que uma vez eu estava de plantão aqui em São Caetano e o meu pai e minha mãe foram lá me ver porque eles estavam com saudade de mim. Então, chorar de saudade, chorar de sono, isso fez parte durante muito tempo desse período assim, né? Da faculdade. Que massa, viu? Que história bonita. Eu quero mandar um beijo para Severino, para a Osana, para essa família linda, para a Sérgio, para, enfim. Muito bom a gente ter essa garra na família porque é essa garra que transforma esses profissionais, tá? A gente vê uma pessoa chegando lá no topo, certo? Porque ela ainda tem muito caminho a percorrer ainda. Certo? A gente não sabe o que aquela pessoa passou. A história, tá certo? Você, às vezes, vai assistindo Faustão, vê um cantor aparecer da noite para o dia. Mas vai olhar quantos anos de carreira ele não vem ali batalhando, cantando em barzinho. E assim também é com a área de saúde, da educação, tá certo? A gente vai ao nosso comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais programa aqui no Ramalho. Até já. Não saiam daí. Fiquem comigo, hein? A Odonto Clínica agora é Almeida e Ramos Odontologia. Trazendo o melhor para você e sua família. Contamos com a equipe de profissionais capacitados e que respeitam seus pacientes e suas individualidades. Cuidamos de sua saúde bucal com qualidade, eficácia e carisma. Nosso desejo é te fazer sorrir sem medo. Buscando sempre novos conhecimentos do que há de mais atual no mercado da odontologia. Confiança. Segurança. E conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Uma variedade de procedimentos como restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal, coroas e muito mais. Atendemos toda a família desde crianças a idosos. Estamos de portas abertas para receber você e sua família. Marque sua consulta e venha nos conhecer. Em São Caetano, na Praça Josué Gomes, vizinho ao Banco do Brasil. E em Caruaru, no bairro das Rendeiras. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui na regração da loja Marebelho. 20 anos de loja, graças a Deus. Muito prazer que nós modificamos aqui nossas instalações para o melhor conforto dos nossos clientes. Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções. E graças a Deus tem muita variedade. Não só tem em Maiara, como tem em Multimarcas aqui em São Caetano. E estou com preço novo. Muitas promoções, muitos produtos de qualidade. E é uma honra receber todos os seus conhecimentos aqui no meu chão de cimento da Maiara B. Venha, venha aqui. Venha conferir nossos preços, nossas calidades aqui da Maiara B. Beijo. Comedoria Dona Neidinha, o mais novo ponto da cidade. Ao lado do Bradesco. Lá você encontra qualidade e um bom atendimento. Vá saborear lasanhas, sanduíches de forno, todos os sabores de coxinhas, café, tapioca, doces, bolos, tortas, sucos, refrigerantes, cervejas e whisky. Comedoria Dona Neidinha, desde 1985, servindo os melhores lanches. Aqui no centro, Praça Luiz Coimbra, ao lado do Bradesco. Organização Neidinha Silva. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular. Colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria. Cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvã Marquim. Estamos de volta com o programa Quinho Ramalho. Estou muito feliz porque meu amigo Geilson Santana, um dos maiores portôs do mundo, trapezista. Um abraço pra você Geilson, pra Andresa, toda essa família linda, Saulo, Caetano, Maria, que estão lá em Aracaju. Enfim, todos meus amigos de circo que estão aí marcando presença, vocês não sabem o quanto são importantes na minha vida, tá? Um beijo no coração e obrigado pela audiência. Compartilhem. Eita, Maiara Paulino, beijo pra você também. Zélia Maria, boa noite Zélia. Gori Vieira, minha amiga blogueira lá da cidade de Belo Jardim. Essa mulher me divulga em tudo quanto é lugar. São Bento do Una, Sanharó, Tacaibó. Obrigado, Gori, Deus te abençoe, hein? Enio Quirino, sempre soube do seu potencial, Marília. Ele colocou aqui. Um abraço, Enio, muito bom ter você aqui assistindo a gente. João Caetano, boa noite, abraço pra todos vocês. Sou fã de Marília, uma super profissional. João Gasson, um abraço pra você. E todos que fazem a Maiara Baby, patrocinadora do programa Quinho Ramalho. Rafael Humberto, um cheiro pra você e toda a sua família. Edjane Andrade, parabéns Marília, ela tá mandando parabéns. Bruno José, acho que é família de vocês, né? É, marido da minha prima. Beleza, Bruno, um abraço pra você, Bruno. Que bela história de vida. Parabéns Marília, que Deus abençoe e lhe dê forças pra seguir. Gori Vieira, de Belo Jardim. Obrigada. É, linda a história mesmo, viu? Muito lindo. Jairon Pacheco, parabéns Marília. Um abraço Jairon. Ah, Jairon querido, um abraço. Pessoal sempre marcando presença, é muito bom, hein? E, você sabe, né? A gente, tanto na carreira de música, de dança, de teatro, de modelo, a gente sabe que a beleza, ela conta muito. Mas o bom profissional, ele não tá muito preocupado com essa questão de beleza, não. Ele quer saber da sua beleza na profissão. Do que ele encanta como profissional. E eu acredito que deve ter passado isso também e ainda passa com o pessoal que trabalha com aquela mulherada linda que trabalha no SAMU, com a rapaziada também que tem muita gente bonita. Então, como é essa questão até de administrar até o assédio, né? Como é isso aí? É, eu já passei por algumas situações, né? De precisar tomar algumas decisões, né? Mudanças mesmo na minha vida por causa disso. Uma vez até no plantão eu conversando com alguns colegas a respeito, nesse sentido, as pessoas me acharem bonita passam a me incomodar. Teve uma fase da minha vida que eu fazia alguns trabalhos como modelo, modelo fotográfico. E eu adorava fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, me ajudava bastante financeiramente. Só que o que é que acontecia? Como eu fazia esses trabalhos como modelo? Às vezes eu chegava em um ambiente de trabalho, em um ambiente hospitalar, as pessoas ficavam soltando gracinha, as pessoas... É como se elas não me vissem como Amarilha profissional de enfermagem. É como se elas me vissem como Amarilha modelo. E eu pensava, poxa, nada contra. Nada contra quem é modelo, quem é atriz, quem é cantor. Mas não era isso que eu queria. Não era dessa forma como eu queria ser vista. Então, chegou um momento em que eu decidi parar. Mesmo sendo muito bom financeiramente. E mesmo eu gostando, eu decidi parar. Então, chegou um momento, acho que foi mais ou menos em 2013, 2014. Que aí eu decidi que eu não faria mais esse tipo de trabalho. E aí eu parei, tal, tal. Eu já tinha até feito alguns trabalhos. Meu pai sempre me incentivou muito nesse sentido. Meu pai e minha mãe, desde pequenininha, eles me colocavam para esse tipo de trabalho. Para desfilar. Para desfilar. É. Mas aí, quando eu cresci, surgia evento, catálogo para lojas. E assim, era bem legal. Mas aí eu preferi parar porque eu queria ser vista como Amarilha profissional de saúde. Eu sempre quis ser muito mais vista por ser uma profissional nesse sentido do que, de fato, pela beleza. Não era isso. Não era dessa forma que eu queria ser vista. Isso é muito bom, né? E eu quero até fazer uma observação que isso aí tem mudado muito no Brasil, né? Em todos os aspectos. Porque antes a gente que acompanha a TV, as atrizes, a gente via muito a questão de a Playboy, né? As garotas na Playboy, nas caras, as mulheres mais lindas, tudo. E hoje, hoje em dia, né? Isso aí passou. Não tem mais essa questão de explorar o lado símbolo sexual das atrizes. Hoje elas estão sendo vistas como atriz, como profissional. Você vê que essa atriz que está fazendo a novela, a Jô, está interpretando a filha de Juliana Paz na novela, ela está arrasando. Ela está fazendo um personagem tão bom que a gente consegue ter ódio dela, ter raiva dela. Ela está sendo uma filha péssima. Então hoje a gente vê esses artistas da Malhação, novela das seis, sete, das nove, enfim, como bons atores e atrizes. A gente não vê mais esse lado, ah, está numa capa de revista porque é bonitinho. A gente vê esse lado profissional, estudando teatro, artes cênicas, não só no Brasil, como indo para fora estudar. A gente às vezes pergunta assim, cadê o ator tal que a gente está estudando fora? Então isso é muito importante. E outra coisa, Quinho, eu acho que tudo tem muito a ver com aquilo que a pessoa quer para a vida dela, sabe? Eu conheço várias pessoas que trabalham com o modelo e eu super admiro, mas eu acho que na nossa profissão a gente tem que estar preparado para o que é bom e para, por exemplo, para as dificuldades. Então no meu caso eu não estava disposta a enfrentar essas coisas que acontecem, por exemplo, relacionado à beleza, que a gente sabe que existe. Existe e depois passa. É, exato. E eu não estava disposta a isso, sabe? Não era o que eu queria, não é com o que eu me conecto, não é o que de fato eu gosto. Eu fazia aquilo dali, mas é como se fosse um hobby. Eu sei. Não para viver daquilo. E eu super admiro quem hoje consegue viver desse trabalho. Eu admiro muito. Inclusive aqui em São Caetano a gente tem várias meninas que trabalham, que são maravilhosas, né? Mas assim, elas amam aquilo. A gente sente pelo brilho no olhar delas quando estão fazendo esse tipo de trabalho. É verdade. E sempre rolou aqui. Laura fez esse trabalho, né? Você é sua prima, né? É, minha prima. Sua prima. E também Sandra, que é a filha de Zé de Sapato, que acabou com o Laércio, né? Também desfilou muito. A gente fazia um trabalho maravilhoso no shopping. Eu e o saudoso Galdino de Souza, certo? E tinha várias pessoas daqui que desfilavam com a gente. Agora, elas desfilavam, pagavam seus estudos, certo? E tinham um ideal, um objetivo. E a maioria das modelos tem isso aí. Às vezes elas estão ali desfilando para conseguir algo para a profissão dela, como as bailarinas do Faustão. Eu admiro muito as bailarinas do Faustão, porque elas fazem faculdade. Ali tem advogadas, ali tem terapeutas, enfim. Tem um monte de profissionais ali que estão ali trabalhando, dançando, mas são profissionais para pagar a faculdade delas. Então, isso é muito importante, né? Perfeito. Eu gostaria de saber qual a diferença do coaching, né? Para o terapeuta, o psicólogo, assim. Ah, isso é uma ótima pergunta, né? Isso é uma dúvida de muitas pessoas. O que é que eu gosto de deixar bem claro, tá? Até para quem não faz terapia. A terapia, ela pode ser feita, eu recomendo que seja feita por pessoas que estão bem de saúde, vamos pensar bem psicologicamente, mas também para aquelas pessoas que estão já em algum processo patológico, depressão, por exemplo, crise de ansiedade. Então, a psicoterapia, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. E por que eu recomendo a terapia? Porque, poxa, se eu estou bem, eu tenho que cuidar da minha mente para eu não adoecer. E um erro que as pessoas cometem hoje é ter essa crença de achar que, ah, eu só devo procurar um psicólogo, um terapeuta, quando eu já estou doente. Na verdade, é o contrário. Eu devo cuidar para não adoecer. Para não adoecer. Inclusive, aqui em São Caetano, a gente tem inúmeros profissionais maravilhosos. E o coach, ele tem uma diferença por quê? No processo terapêutico, o profissional, ele pode estar trabalhando tanto questões do presente, mas também questões do passado. Porque, às vezes, a pessoa, ela tem depressão, depressão é excesso de passado. Então, a pessoa não consegue seguir em frente, não consegue avançar na vida pessoal, na vida profissional. E o terapeuta, ele trabalha essas questões do passado. Ele consegue aprofundar isso. Por quê? Ele estudou cinco anos. Ele tem um suporte para isso, científico para isso. O coach, ele é uma metodologia, tá? Ele é uma profissão que ainda não é regulamentada. Então, é muito importante até para quem deseja se tornar coach, que entenda que você precisa ter uma formação base. Então, hoje, a minha base é a enfermagem. Então, eu tenho um conhecimento prévio. Mas o coach em si, ele trabalha daqui para o futuro. Então, eu não estou olhando para o passado do cliente. Em algum momento, a gente pode até refletir. Mas eu não vou aprofundar questões do passado, porque eu não estudei isso, essas questões patológicas. Então, no processo de coach, o cliente, ele chega para mim e ele tem um objetivo a ser alcançado. Então, eu vou olhar onde é que ele está e o que é que a gente precisa fazer para que ele alcance aquele objetivo. É passar em um concurso? É abrir um negócio? Ah, eu quero melhorar o meu trabalho na rede social. Não consigo. Tenho crenças. Eu estou desmotivado. Eu vou trabalhar isso com ele. E aí, eu sempre faço um primeiro atendimento para poder identificar se o que a pessoa precisa é coach ou se é terapia. A gente precisa ter muita responsabilidade nesse sentido. Por quê? Se eu pego um cliente que diz para mim que está desmotivado e aí a gente começa a trabalhar questões do futuro e eu estou lá motivando, eu estou cobrando ali que ele realize os acordos que a gente se comprometeu a realizar. Se essa pessoa tem depressão, ao invés de motivá-la, eu vou gerar uma frustração muito grande nessa pessoa. Então, a gente, enquanto profissional, a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu digo que a gente tem que saber o limite. Eu também sou estudante de psicanálise clínica. E eu estudo psicanálise clínica justamente para poder conseguir diferenciar isso muito bem. Porque, se não, se eu não souber diferenciar, ao invés de ajudar a pessoa, eu vou prejudicar total a vida dela. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu já tenho diversas parcerias onde se eu percebo que o cliente não está preparado para seguir em frente, eu vou lá e encaminho para um terapeuta. Terapeuta. Está explicado aí, né? Se tem alguém que tinha dúvida igual a mim, agora ficou explicado, né? Quais as maiores dificuldades que você encontrou? Você de uma cidade assim, pequena, família humilde, deve ter havido algumas. Você já comentou naquele bloco, mas assim, quais foram as maiores? Quim, eu acho que, em relação a morar em cidade pequena, eu acho que isso não foi problema para mim. Muito pelo contrário. Eu vejo que muitas vezes, assim, ah, morar em cidade pequena é ruim, porque tem muita politicagem. Isso, para mim, nunca foi problema. Eu trabalhei em várias gestões aqui em São Caetano e, graças a Deus, eu não tenho o que falar de nenhuma. Nunca foi demitida por política, nunca fui contratada por política, né? Consegui entrar realmente... Pelo profissional. Pelo meu profissional, né? Isso é muito importante. Eu falo isso sempre para as pessoas, você ser procurado pelo profissional e não por babacão. Então, assim, eu sou muito grata a cada um dos representantes políticos que passaram aqui, porque se eu estou aqui hoje, em partes eu devo a eles pelas oportunidades que eu tive. Claro. Então, assim, por questões de morar em cidade pequena, eu acho que isso não foi problema para mim. Eu acho que teve mais questões de algumas pessoas, às vezes, não acreditarem na gente. Então, muitas vezes, a gente vai compartilhar um sonho e aí a pessoa, às vezes, ao invés de ajudar, desmotiva, acha que você está sonhando alto demais. Eu vivenciei isso logo quando eu comecei a fazer pós-graduação em São Paulo. Então, muita gente dizia, eu estou louca de sair daqui para fazer pós-graduação em São Paulo. Mas eu pensava o seguinte, se meu pai e minha mãe me apoiam, não tem quem vá me parar, né? Se eu tenho Deus, tenho meu pai e minha mãe, acabou-se, vou embora. Então, assim, eu nunca fui muito ligada nisso, assim, de limitação, não. Eu vi o problema e eu ia lá e enfrentava. Eu nunca fui muito de baixar a cabeça, não. Já teve alguns momentos, claro, que a gente, às vezes, acaba se desmotivando um pouquinho, mas a gente tem que levantar a cabeça porque senão não dá certo. Mas nesses momentos que passou, pensou em desistir algumas vezes? Na verdade, eu não só cheguei a pensar em desistir, como eu desisti da enfermagem. Ano passado, quando eu terminei a graduação, muita gente ficava falando, ah, por que tu fez enfermagem, criticando a enfermagem. E, por incrível que pareça, aquela pessoa motivada se deixou influenciar por esses comentários. E aí eu decidi, eu vendi tudo, pedi demissão dos meus empregos e fui morar no Paraguai para cursar medicina. E aí eu passei quatro meses lá. Nesses quatro meses, foi de muito aprendizado. Não posso dizer que eu não aprendi. Eu aprendi muita coisa, mas eu senti muita falta da minha família. Eu sentia muita falta da enfermagem. Eu sentia muita falta da minha rotina. E aí foi quando eu comecei a ter esse pensamento de voltar para o Brasil. Nesse momento, quem me apoiou demais foi a Rilvani, esposa de Enio. Eu conversei bastante com ela. E após uma conversa que eu tive com ela, eu lembro que ela disse assim, Marília, se você está pensando em voltar para honrar o seu pai e sua mãe, Deus vai te honrar. Então, não fica pensando no que as pessoas vão pensar, que vão achar que tu desistiu. Não pensa nisso. Você vai recomeçar. Aí eu ficava pensando, eu dizia, meu Deus, mas eu não vou conseguir emprego. Ela dizia, Marília, se você conseguir um emprego, logo quando você se formou, você vai conseguir. Todo mundo vai estar do seu lado. E aí, nesse mesmo dia, eu fiz uma chamada de vídeo com meu pai e com minha mãe. E aí eu só disse assim, pai, mãe, eu estou pensando em voltar para o Brasil. Minha gente, eles caíram num pranto de choro. Eles choravam tanto, tanto. Meu pai disse assim, que nunca tinha dormido uma noite completa desde que eu saí de casa. Minha mãe emagreceu, meu Deus do céu. Então, assim, naquele momento, eu tive a certeza que o meu lugar era aqui, o meu lugar era na enfermagem, o meu lugar era junto da minha família. E aí, mesma coisa, vendi tudo no Paraguai e voltei para cá. E aí, eu sempre digo, eu tinha duas opções. Ou eu ficava em casa, me lamentando, chorando, correndo risco de entrar em depressão, ou eu levantava e ia à luta. A cabeça e à luta. Então, assim, comida não ia me faltar. Graças a Deus, meu pai sempre foi um provedor maravilhoso. Roupa não ia me faltar, como ele disse. Então, eu tinha que lutar pelo algo a mais que eu queria. E faz um ano e um pouquinho que eu estou aqui. E assim, hoje eu sou grata por ter passado por tudo isso. Se eu não tivesse desistido, hoje eu não seria coach, hoje eu não ajudaria as pessoas a se desenvolverem na sua... Tem que passar por aquele para voltar mais forte. Hoje eu conto a minha história para ajudar outras pessoas, para ajudar outros jovens, né? E eu sempre digo o seguinte, a gente precisa entender quais são os nossos valores. Se naquela época eu entendesse que família era tão importante para mim, eu nunca teria saído de perto deles. Mas eu precisei passar por tudo isso. A gente tem que sair um pouquinho, se desgarrar para a gente aprender, né? Mas hoje só gratidão por ter passado por isso. Que coisa boa. Por falar em gratidão, daqui a pouquinho tem um assunto que vai ser ligado a isso. Mas só depois do intervalo. Fiquem ligados, hein? Que a gente volta para explicar sobre a gratidão. Beleza? Fiquem. Doura Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns. Lanches diversos. Na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao caí da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Desde 1972, agora com novo ambiente. 42 anos de bons serviços. Instagram, panificadora Bom Jesus SC. WhatsApp, 999696614. Rua José Pedro de Pontes 28, no coração da cidade. Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco, servindo mais de 20 opções de carnes, onde você almoça com apenas 10 reais. E também dispomos de delivery. Praça Estácio Coimbra, 123, no centro São Caetano. Mandacaru Restaurante. Venha saborear a rabada do Ari. Farmácia Bom Jesus. Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e filhas. Fone 37, 36, 12, 20. Churrascaria Altas Horas. Fica na BR-232, no antigo Posto Lira. Aberta 24 horas. Com nova administração. Bobô e família. Novos sabores com qualidade. Self-Service por apenas R$ 11,99. Com mais de 50 itens. Saladas variadas e vários tipos de carnes. Lanches diversos. Bolos, tortas, doces, salgados, sanduíches, refrigerantes, sucos, cervejas, uísques e bebidas em geral. Agora com uma grande novidade. Transmissão de jogos através do telão. Aquela cerveja super gelada, petisco e o jogo do seu time. Olha aí, você não pode perder. Com transmissão ao vivo no telão. E você que está na estrada com a família e amigos ou a trabalho, saiba que aqui em São Caetano tem uma churrascaria 24 horas. BR-232, antigo Posto Lira. Churrascaria Altas Horas. Organização Bobô e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Cuidando do seu filho do maternal ao nono ano. 25 anos na educação. Próximo ao Mercadinho Talita. Organização Jane e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações. Tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267. Ao lado do terminal rodoviário. Fone 9-91-13-21-27. Renan Decorações. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por 40 reais. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de 40 reais por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994-97-5166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-Service sem balança, 12,50. Rodízio, 22 reais. Fica na BR-232, quilômetro 146. Organização, Luciano e Família. Unidune, criança é tudo, kit maternidade, linha bebê completa, organização, Joãozinho e Nildinho. Unidune. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva. Todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia. Massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita, sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população. Onde você encontra materiais de limpeza e higiene. Papelaria, perfumaria, bombonieri, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, com sócios. Tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto. Supermercado Talita, fazendo o melhor para lhe atender. Organização Deda Pacheco e a Dilma Pontes. Supermercado Talita. Eita, estamos de volta. Gente, obrigado, hein? Muita gente emocionada com a história de Marília Mendes. É muito massa isso. Um abraço para Jairon. Ana Sheila. Um abraço, Ana Sheila. João Caetano. Foi um prazer poder trabalhar no lançamento do livro de Marília. Eu sei disso. Daqui a pouco vamos falar do livro, hein? Fátima Nunes, minha amiga da Mayara Baby Lula. Um abraço para vocês. Muito obrigado pelo apoio sempre. Saúde e paz para seus pais e para toda a sua família, viu? Caetano Dugas. Um abraço, Caetano. Giliard, meu amigo Giliard. Um abraço para você. Eita, Elza Santos. Um beijo, Elza. Renata Santos. Boa noite, Quinho Ramalho. Adriano. Meu amigo Adriano Banda Show, diretamente em Itacaimbó. Quero avisar que sexta e sábado vai ter Seresta aqui na minha casa em Itacaimbó, tá bom? Na Coab da Rua Velha. Todos ligados, hein? Seresta na casa de Adriano. O negócio vai ser bom. Valeu, Adriano. Ronaldo Fortunato, meu primo, lá da cidade de São Paulo, lá em Guarulhos. Um abraço, Ronaldo e toda a minha família de São Paulo. Amanhã estarei indo ao aeroporto levar a Eliane. E eu quero ver todo mundo aí no aeroporto recebendo com muito amor e carinho, hein? Foram quase oito meses aqui com a gente. Eliane, um beijo. Magno Santos, todo meu carinho. Marconi, meu amigo Marconi. Boa noite, meu amigo Quinho. Seu programa está um sucesso. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para esse profissional da saúde. Marconi. Obrigada, Marconi. Marconi, um abraço para você, viu, Marconi? Eita, saudosa Léo, nossa Léo. Rayane Silva, boa noite. Gente, Marília aqui agradecendo a todo mundo. Gislaine Fabiana, Rose lá do Recife. Rose, um beijo para tu. E toda a família, viu, Rose? Família Cavalcante. Ivanise Pereira, Amanda Souza. Essa prima é um orgulho, Amanda. Por falar em Amanda, já quero lembrar logo de cara, hein? Amanhã no meu programa, Aline e Amanda, viu, gente? Vocês não podem perder amanhã essa dupla. Duas irmãs gêmeas que vão estar aqui cantando músicas maravilhosas, tá bom? Aline e Amanda amanhã aqui no programa aqui no Ramalho a partir das 8 horas pela TV C3. Fiquem todos ligados. José Wilson Nunes. Um abraço, Wilson. Giovana Aparecida. Oi, Quinho. Oi, Giovana. Um beijo. Vamos vocês aí, hein? E vamos continuar com a entrevista de Marília que está bombando na internet, hein? Vamos embora. Não tem aparelho não, hein? É isso aí, né? E falou que tinha desistido, né? Vamos falar agora um pouquinho de gratidão. Né? Gratidão. Que é o tema, o livro da gratidão, princípios e valores do coach. Fala um pouquinho sobre esse projeto aqui. Deixa eu segurar pra você. Então, esse projeto de livro, na verdade, não tem aquele sonho, que realmente é sonho, que a gente nem imagina que um dia vai se tornar realidade. Eu estava participando de um treinamento em São Paulo e aí surgiu a oportunidade, tinha um processo seletivo, onde eles explicaram que as pessoas que tivessem interesse em participar como coautora, na verdade, eu sou coautora desse livro, as pessoas que tivessem interesse poderiam escrever um artigo contando algo da sua vida profissional, da sua vida pessoal, que voltasse à gratidão, que estivesse relacionado à gratidão. Beleza. E aí eu escrevi o texto, enviei, e aí pra minha surpresa, porque foi uma seleção a nível mundial, então pessoas do mundo inteiro participaram do processo, e aí eu fui selecionada, e aí pela solicitação deles era justamente pra eu falar da minha vida profissional, das dificuldades que eu enfrentei. Então eu escrevi um artigo chamado Caminhos, Escolhas e o Poder da Gratidão. E por que eu escolhi esse tema, né? Porque justamente eu conto os caminhos que eu fiz, as escolhas que eu fiz, porque não foi ninguém que disse que era pra eu tomar certas decisões na minha vida, as escolhas foram minhas, né? Então eu não tinha por que culpar as pessoas, as situações, então eu aprendi inclusive a ser grata por tudo aquilo que eu trilhei, inclusive pelos momentos ali que não foram tão bons, digamos assim. Então foi quando surgiu a ideia desse livro, eu tenho um capítulo, são 26 autores que fazem parte, e cada um conta um pouco da sua história, seja voltado pra vida pessoal ou profissional. Certo, e quem quiser adquirir este livro, o livro da gratidão, que é de José Roberto Martins, é o coordenador editorial, né? Isso, exato. Quem quiser adquirir esse livro, né? Ele pode ser adquirido comigo mesmo, pode entrar em contato comigo, acredito que a maioria das pessoas aqui da cidade de São Caetano me conhecem, então tanto comigo quanto com meu pai podem estar adquirindo esse livro. Meu pai inclusive já disse que faz a entrega. Beleza. Então assim, quem tiver interesse é realmente só falar comigo. Inclusive eu fiz um lançamento aqui em São Caetano, há uns dois meses atrás, inclusive quero agradecer a Adion Gasson, Renan Decorações, Eduardo, Neto, que participaram comigo desse dia que foi mágico, onde eu pude receber muitas pessoas daqui de São Caetano e até de outras cidades também, pra viver esse momento comigo, esse sonho comigo. Então, olha aí, você que tá em casa, beleza? Coloca aqui, Eduardo, olha aí, você que tá em casa, o livro da gratidão, beleza? José Roberto Marques, 26... 26 autores. 26 autores, tá? E entre eles, a nossa querida Marília Mendes, tá bom? O livro da gratidão. Você encontra, pode fazer o... qual o telefone, se a gente quiser? Ó, eu vou falar o telefone do meu pai, porque já é... O meu Instagram, Coach Marília Mendes, você pode colocar lá, C-O-A-C-H Marília Mendes, ou pode entrar em contato diretamente com o meu pai, eu vou dar o contato dele, porque o contato dele realmente é comercial, a maioria das pessoas já tem, que é o 9182. 0412. Então, quem tiver interesse, pode estar entrando em contato diretamente com ele, que ele realiza a entrega. Tá, e pra quem não sabe, Severino Bill é aquele rapaz do Agreste Waterpark, que fica na moto, que vai em nossas casas pegar as mensalidades, não é isso? Então, Severino, um abraço pra você. Quem quiser, o livro da gratidão, tá? Encomenda por este número aí que ela deu. E também com o nosso amigo Severino Bill, muito conhecido aqui na cidade de São Caetano. E aí, gente, quem tiver interesse, né, quando entrar em contato com ele, me avisa também, porque aí eu faço uma dedicatória bem especial pra você. Com certeza. Pra poder estar enviando o livro, tá? É, nesse lançamento que houve aqui em São Caetano, foi uma noite de autógrafo, como foi? Foi. Eu fiz um momento, né, um coffee break, fiz uma palestra, e aí foi uma palestra aberta, todas as pessoas poderiam participar, e aí teve um momento lá de autógrafos. Beleza. Meu momento estrela. É, muito bem. Qual foi o mês, você lembra? Foi no início de julho. No início de julho, né? Foi aqui em São Caetano. Na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Mas aí as pessoas que foram, elas já foram ao teu encontro, assim, nessa noite de autógrafo, com o livro comprado assim ou não? Não, eu coloquei lá, tinha um stand, né, e lá tava sendo realizado a venda de livros. Beleza. Eu tava realizando a venda lá. Só que aí a gente, como coautor, a gente paga, na verdade, né, pra publicar o livro, e a gente recebe uma determinada quantidade. Quantidade, é isso aí. E aí eu tenho esses livros em casa, inclusive, gente, quem quiser comprar, compre, porque vai me ajudar a pagar meus estudos, então... Com certeza. Vai estar me ajudando, né, como muitos de vocês sabem, eu faço pós-graduação em São Paulo e, assim, as despesas são bem altas. Bem altas. Então, eu investi e aí eu preciso agora pegar o dinheiro de volta do investimento pra poder investir nos meus estudos. Então, quem comprar, de alguma forma, vai estar me ajudando a pagar os meus estudos. Com certeza, que maravilha. Então, fica todo mundo ligado, o livro da gratidão. Não é isso aí. José Roberto Marques e mais 26 escritores, hein, né? Entre eles, Marília Mendes, tá bom? Beleza? Todo mundo ligado. É isso aí. A gente vai ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco. Marília Mendes ao vivo pra vocês. Não saiam daí, hein. Marília Mendes ao vivo. A gente precisa ser regrato por tudo aquilo que acontece. O meu capítulo é o capítulo 21, que fala de caminhos, escolhas e poder na gratidão. Onde eu conto justamente, né? A importância de a gente fazer escolhas assertivas, de ter em mim sempre os nossos valores, mas principalmente aprender a ser regrato. E não só ser regrato pelas coisas positivas que nos acontecem. Porque é muito fácil. Quando algo dá certo, a gente diz obrigado a Deus. Mas será que a gente tem agradecido nos momentos de dificuldade? Tudo tem um porquê, na verdade. Tudo tem um motivo pra acontecer na nossa vida. E não só ser regrato pelas coisas positivas. E não só ser regrato pelas coisas positivas. No livro, inclusive, vocês vão saber quem são as pessoas das quais eu mais sou grata. Enio, Vilvani, Zanúbia, enfim. Eu não sei se eu for citar nomes aqui, Vivi, é muita gente, né? Mas são pessoas que fizeram parte da minha história. Mas tem duas pessoas que todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que não custa, se não a crescer aqui. Se a gente ama a nossa família, a gente tem que entender, os problemas fazem parte. Mas que a gente não pode esquecer da nossa essência, da nossa história. Então, muito obrigada, pai e mãe, por tudo. O maior sucesso que a gente pode conquistar, pelo menos do meu ponto de vista, é conseguir dar orgulho aos nossos pais. Tchau! 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 Eita menino, que surpresa, hein? Emocionante, não foi? Foi, não esperava. Muito obrigada pela surpresa, não estava esperando. Sempre tem uma surpresa aqui no programa, né? Então, tá aí, ó. Caminhos, Escolhas e o Poder da Gratidão. Beleza? Esse livro maravilhoso, tá bom? Da nossa amiga Marília Mendes. E essa turma massa, hein, gente? Vale a pena. Gente, ó, quero agradecer de coração a minha amiga Helena Barros, lá da HB Pizzaria, que mandou por Gabriel duas pizzas pra gente agora. Depois eu quero mostrar aqui a pizza, Carlinho. Depois tu me mostra aqui, que eu vou mostrar aqui o pessoal, a pizza. Tá bom? Beleza? É isso aí, eu gostaria. Quais as dicas suas, né? Para jovens que estão sem saber qual profissão seguir? Ah, pra quem não tá sabendo muito bem que era seguir, eu sempre recomendo que você pare pra pensar como é que você imagina a sua vida lá na frente, sabe? Sem crença, sem imaginar que tem possibilidade de dar errado. Imagine que se tudo der certo, o que é que você escolheria fazer na sua vida? Eu acho que a gente tem que começar com esse pensamento. Por quê? Às vezes a gente sabe o que a gente quer, só que a gente tá com medo. A gente tá se deixando levar pelos pensamentos negativos, pelas dificuldades. Então, imagine aí infinitas possibilidades e imagine que aquilo que você escolhesse fazer daria certo. Acho que você já vai começar a ter clareza, né? Mas vamos pensar numa coisa mais racional, né? Eu sempre peço pra que as pessoas reflitam. Você gosta de trabalhar mais com pessoas, gosta de lidar com gente, você gosta mais da coisa burocrática. Você pode pensar nesse aspecto. Você pode pensar como é a carga horária que você imagina pra sua vida futura. Você se imagina trabalhando dia, noite, de segunda a sexta, de domingo a domingo. Cada pessoa... Eu amo a rotina louca, sabe? De trabalhar... Eu não tenho dia. Eu trabalho de manhã, de noite, domingo, feriado. Eu não tenho isso. Mas se você é alguém que tem essas restrições, que pra você é importante no domingo estar em casa, dormir em casa. Então, é importante pensar nisso. Mas a principal coisa que se eu pudesse dar, assim, de dica, né? Pra os jovens que estão iniciando é não tenham medo. Não tenham medo. Não desacreditem de vocês. É outra coisa extremamente importante. É valorizem o que vocês têm. Valorizem os conselhos dos pais de vocês, sabe? Porque eu já errei muito com os meus pais, né? Na verdade, eu achei que tava errando com eles. Eu tava errando comigo mesma. Né? Era eu, na verdade, que estava perdendo. Graças a Deus, eu consegui me reerguer. Eu consegui levantar, consegui dar a volta por cima. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes, quando a gente vem ouvir o conselho de um pai, já é muito tarde. Às vezes, as consequências, né? Não tem como a gente voltar atrás. Então, assim, honrem os pais de vocês. Acreditem. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal de um filho. Então, mesmo quando eles estão ali sendo chatinhos, às vezes. Mas, no fundo, eles só estão querendo o nosso bem. E não deixem de acreditar. Não se limitem pelo que as pessoas dizem pra vocês. Que vocês não vão conseguir. Vocês vão conseguir. Não se limitem por não ter recurso financeiro. Olhem o que é que vocês têm. Isso envolve muito gratidão. É a gente olhar o que é que eu tenho. Então, quando a gente para de olhar o que tá faltando. E foca no que tem, a gente começa a encontrar solução pras coisas. Então, hoje, estudar. Eu vejo estudar, empreender. É muito mais querer do que ter recurso financeiro. Então, o primeiro passo é a gente querer. Então, reflitam sobre isso. Entendam o que vocês querem e lutem. Nunca desistam daquilo que vocês querem. Porque a gente pode conseguir conquistar muita coisa. Quando a gente acredita. Que maravilha. Que conselho. Ótimo. Qual o maior objetivo? Tem algum objetivo pessoal, profissional? Algum sonho? Ah, e tenho sim. Acho que uma vida sem objetivo, né? Não tem como. O sucesso, ele é maravilhoso. Mas o sucesso, a gente tem que ficar nele só por um tempo. Porque se a gente fica muito tempo ali no êxito. A gente não vai querer conquistar outras coisas. Então, a gente consegue conquistar uma coisa. E já tem que ir sonhando, né? Querendo algo a mais. E olhando pra minha vida pessoal. O meu maior objetivo pessoal é construir uma família, né? Eu tenho esse sonho de casar. De ter filhos, sabe? De dar vários netos pros meus pais. Então, esse é o meu maior sonho pessoal. Acho que vai ser uma realização muito grande. Quando eu casar, quando eu tiver meus filhos. E em relação ao profissional. Eu quero muito conseguir levar essa minha mensagem. Pra o máximo de pessoas que eu puder. Então, hoje eu tenho conseguido trazer isso pra nossa região. Então, eu tô indo pra muitos municípios. Da treinamento, da palestra. E assim, cada dia vai ser, sabe? Eu disse ao meu pai esses dias. Eu disse, meu Deus, eu nem acredito. Hoje eu tenho que ver se eu tenho agenda. Pra ir dar palestra. Hoje eu digo não. Digo não é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim. Eu acho que aqui na nossa região. Eu já tô conseguindo conquistar o meu espaço. Mas eu quero mais. Sabe? Eu quero ser convidada pra dar palestra em outros estados. Eu quero ir com a minha mensagem pra outros lugares. E eu quero que as pessoas acreditem nos sonhos dela. E principalmente, né? Como uma profissional de saúde. Eu quero chegar em uma unidade de saúde. E ver os profissionais extremamente motivados. Desempenhando o trabalho deles da melhor forma. Porque como eu disse. Se a gente quer mudar a assistência à saúde. A gente tem que mudar a pessoa. Não é o profissional. Não é a especialização que ela fez. É a pessoa que ela é. E muitas vezes ela se desconecta do que ela é. Pela correria do dia a dia. Pelas dificuldades. Às vezes porque o gestor, o supervisor. Ele não tem tempo. Ou às vezes não quer mesmo parar ali. E perguntar. Oi, tá tudo bem? Então, é uma pessoa. Ele tá cuidando de alguém. Mas ele também é um ser humano. E se a gente não tiver esse cuidado. A gente só vai piorar cada vez mais a assistência à saúde. Culpar os profissionais. Mas quem é que tá cuidando desses profissionais? Quem é que tá cuidando de quem cuida de tanta gente? Então, assim. Hoje o meu trabalho é esse. Eu quero ajudar, principalmente, esses profissionais de saúde. É uma carga. Porque o dia todo no hospital... Ah, com certeza. Vários problemas que chegam de outras pessoas. Vão absolvendo aquilo ali. Não é verdade? Então, assim. Acho que... Marília, quando é que tu vai chegar a se dizer não? Alcancei. Acho que agora o próximo passo é... Acho que quando eu conseguir ser convidada pra dar uma palestra em outro estado. Eu vou dizer, meu Deus, eu vou estar no céu. Sabe? É porque eu vou saber que a minha mensagem tá indo muito além daquilo que eu esperava. Porque aqui na nossa região, muita gente me conhece. Mas fora, eu tô começando ainda a desenvolver esse trabalho. Mas a gente tá muito cedo pra chegar. Com certeza. No topo, se Deus quiser. Porque você merece muito. Obrigada. Onde você trabalha atualmente? Atualmente eu trabalho no Hospital Regional do Agreste. Eu trabalho na UTI de lá. A gente tá ali, hein? É, eu sou apaixonada. Desde que eu voltei do Paraguai, eu voltei, acho que com duas semanas, eu já tava trabalhando lá. Trabalhei no bloco cirúrgico, trabalhei na sala de recuperação, mas hoje eu faço parte da UTI. Desde dezembro eu tô fazendo parte da equipe da UTI, que eu amo. E também, fora a UTI do Regional, hoje eu trabalho com os meus atendimentos individuais, né? De coach. E também com os treinamentos. Então, geralmente, durante a semana eu tenho duas palestras, três palestras. Depende muito do que vai sendo solicitado. Tô trabalhando mais com palestras hoje. E quem quiser a tua palestra, é através de quê? Do Instagram? Isso, entra em contato diretamente comigo. Lá no meu Instagram tem o link pra o meu contato pessoal. Entra em contato diretamente comigo. E aí, se for instituição de saúde, geralmente eu já tenho alguns projetos montados, já tenho as ideias clínicas que desejem melhorar o atendimento. E se for uma empresa, né? Às vezes a empresa que quer trabalhar motivação com seus profissionais. Vamos pensar em uma empresa de confecção. Quer trabalhar, quer que seja desenvolvido ali trabalho em equipe, trabalho de liderança. Então, de acordo com a solicitação, de acordo com a demanda, eu vou montar o projeto pra aquela empresa. E vou estar realizando palestra ou treinamento. Repete aí só o Instagram pra o pessoal que tá aí em casa. É coach Marília Mendes. C-O-A-C-H Marília Mendes. Beleza, que maravilha, hein? Eu encontrei minha inspiração na minha família, que são todos forrozeiros. Meu pai, tio Zezinho, tio Caetano, enfim. Família de forrozeiro. Também tem Luiz Gonzaga e a Borramalho, né? E esses artistas nordestinos que me inspiram. Mas e você, quem te inspirou? Ah, só de perguntar já me dá vontade de chorar. Minha maior inspiração é meu pai. Eu amo minha mãe, sou fã dela. Mas o meu pai, assim, a história de vida dele, sabe? Meu pai sofreu muito pra chegar onde ele chegou. Meu pai já passou necessidade. Meu pai já foi acusado de coisas que ele não fez. Meu pai já passou por muita coisa. E ele sempre, sempre, sempre teve muita fé em Deus, sabe? Ele nunca desistiu. Eu lembro de alguns momentos que a gente passava necessidade mesmo. Mas ele nunca deixou faltar nada pra mim, pro meu irmão. Poderia faltar pra ele e pra minha mãe. Mas pra gente nunca faltou. Então, assim, ele é minha maior inspiração de vida, sabe? De pessoa. Ele é extremamente humano. Ele ajuda todo mundo. Ele encontra uma solução pra tudo, sabe? Você chega pra ele com um problema e ele consegue mostrar que daquele problema você tem que superar. Que vai passar. Eu digo a ele que ele é um coach sem nem ter estudado. Sem ter estudado, é. Sabe? A própria vida, né? É. E também, Enio. Enio sempre foi uma referência pra mim. Sempre, sempre, sempre. Sabe? Quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, que eu via ele no samba, eu dizia Meu Deus, eu quero ser como ele um dia. Eu dizia assim, eu quero um dia ser vista como ele é. Como uma referência. E aí, hoje, quando ele diz pra mim que eu sou uma referência, né? E que me admira, tipo assim, é muito maravilhoso, muito gratificante. Eu vejo que eu tô, tenho muito a conquistar, mas eu tô vendo que pouco a pouco eu tô conseguindo conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei, né? E principalmente, realizando não só os meus sonhos, mas acho que os sonhos dos meus pais também. Porque acho que me ver realizado e me ver perto deles sempre foi o maior sonho deles. O maior sonho deles. O sonho do pai e da mãe e ver os filhos realizados, né? Deus abençoe essa grande profissional que é Marília. Essa história emocionante que Deus te abençoe, que você prossegue, consiga terminar esse curso que tá fazendo em São Paulo. Obrigada. Se preparar cada vez mais, porque nós precisamos de pessoas como você, né? Quem trabalha nos hospitais, quem trabalha nas escolas, quem trabalha com o público, precisa de pessoas que estejam bem preparadas. E pessoas que têm uma formação. E disso a gente sabe que você tem, essa formação. Que sua família é um exemplo disso aí, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a você por falar dessa frase. Se vir é a tarefa das grandes almas. Muito obrigada. Obrigada, Quinho, de verdade. Obrigada a todo mundo pela participação, né? E espero que tenhamos muitos outros momentos assim. Com certeza. Vamos ver quem é que tá marcando presença aqui. E a gente ia pro intervalo, mas voltou pro vídeo. Pedro de São Paulo. Pedro, um abraço pra vocês. Estou seguindo seu programa, Quinho. Amanda Souza, Quinho, meu pé de moleque, viu? Leve no hospital. Amo você. Ô, Amanda, um beijo pra tu. Muita gente. Elba Vasconcelos, minha amiga de Bezerros. Hoje nós estivemos lá no Museu de Elba Ramalho, fazendo uma grande homenagem à Elba pelos 40 anos de carreira. E também homenageando todos os fãs de Elba Ramalho. Então, Elba, Vasconcelos, Ângela, um beijo pra você, tá? Foi maravilhoso passar a tarde com você, viu? Muito obrigado e obrigado por estar marcando presença no nosso programa. Helena Barros, da HB Pizzaria. Muito obrigado. Daqui a pouquinho vamos saborear a pizza. Obrigado a Gabriel que trouxe a pizza. Cidinha Silva, muito obrigado. Gori Vieira. Pedro de São Paulo. Gente, muita gente marcando presença. Que lindas suas palavras, minha linda. Helena, falou que foram lindas suas palavras. Obrigada. Ana Sheila, lindas palavras. Parabéns, Quinho. Seu programa vai além da cultura. Muito bom. Deus te abençoe. Obrigado, Helena. Bernadette Duarte, emocionante. Bernadette, no dia 14 de setembro, segundo encontro dos amigos, hein? Com vários cantores, a família de São Caetano, todo mundo marcando presença neste grande encontro lá na Chácara do Arco. Bernadette, um beijo para você. Muito obrigado. Não pude te atender hoje porque nós estávamos em reunião com o prefeito em exercício, Caio Braga, com a secretária de cultura, Veridiana. Depois eu tive que ir para a TV Jornal fazer uma entrevista. E hoje à noite o programa aqui na TVC3. Mas amanhã eu te procuro para a gente conversar, tá bom? Gori Vieira, muito obrigado. Edith Cruz, que papo bom. Não tem como não se emocionar. Que palavra linda. Olha a hora que ela veio entrar aqui. Osana. Eu não tenho a parede não. Osana. Olha, no finalzinho do programa ela chegou. Osana Mendes, olha aqui. Depois de... Eu passei aqui, minha gente, o tempo todo tentando ensinar ela, mas amanhã eu coloco para ela assistir tudo. A partir de amanhã, Marília, o programa está no YouTube. Pronto. Certo? E você, Osana Mendes, e teu esposo, Severino Bill, toda a família, eu tenho certeza que vão compartilhar, vão curtir, comentar este programa que vai ficar para a história de São Caetano, tá bom? Porque vai para o YouTube e a gente vai eternizar porque as boas obras ficam aqui através da TVC3 do programa aqui no Ramalho e de grandes profissionais que passam por aqui, beleza? Então, Osana Mendes, um beijo para você. Parabéns, viu? Pela mãe que você é. Parabéns, Severino, pelo pai que você é. E essa família linda. Sérgio, todo o nosso carinho. Toda a família Mendes, tá? É isso aí, que coisa linda. Ronaldo Fortunato. E aí, primão? E aí, Ronaldo? Dá um abraço em João Fortunato, em toda a família Fortunato e também os Bizerra que moram aí na cidade de Guarulhos, Barueri. E toda a minha família também aqui de São Caetano, de Pernambuco e do Brasil. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente agora vai comer uma pizza deliciosa, a HB Pizzaria, da minha amiga Helena, lá do Alto da Saudade, beleza? Então, cheiro no coração de vocês. Marília, dá um alô aí para a galera, se despede aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Por todos os comentários, né? Pela audiência aqui do programa de Quinho. Quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá? E de coração, não desistam daquilo que vocês querem. Como eu disse, eu ainda estou caminhando, né? Mas eu vejo que cada dia a gente vai conseguindo crescer, a gente vai conseguindo evoluir. Então, independente do que você faz hoje, busque ser o melhor que você puder para você mesmo, para a sua família, no seu trabalho. Porque com certeza Deus vai honrar tudo isso, tá bom? Então, muito obrigada e um beijo para vocês. Com certeza. Obrigado, Marília Mendes, pelo teu carinho, pelas tuas palavras, tá bom? Então, lembrando que amanhã tem Aline e Amanda aqui cantando para vocês, tá bom? Marília, obrigado, um cheiro. Que Deus te abençoe, hein? Pessoal, TVC3, obrigado mais uma vez pelo carinho. Obrigado, São Caetano, Pernambuco, Brasil e o mundo por estar conosco nesse horário, nessa concorrência. Mas pelo amor, pelo carinho, estamos sempre ligados. Então, até amanhã. Se Deus quiser e assim permitir. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.